Ó Senhor, meu Senhor, eu gritei pedindo ajuda e Tu me curaste, Tu me salvaste da morte. Salmo 30, 2 a 3. Na parte superior do teclado dos computadores existem teclas com uma letra F e um número. Ao apertar uma delas provocamos uma ação diferente e predeterminada. É só apertar e o computador reage. O uso desse recurso no computador, além de proporcionar maior produtividade, facilita o acesso e manuseio de programas por parte de usuários portadores de necessidades especiais. F1, por exemplo, significa ajuda. Seja qual for o programa, ao apertarmos F1, uma janelinha é aberta com sugestões sobre o que fazer. E a resposta vem sempre. Assim é com Deus. Possivelmente você já fez o teste em várias situações da sua vida, pedindo ajuda em oração ou suplicando através de uma canção. Deus sempre ajuda. Isso não significa que Ele diga sempre sim para todos os nossos pedidos, mas Ele sempre ajuda. Pedir ajuda não é fácil, pois vai contra o nosso orgulho de que eu posso sozinho. É necessário uma dose de humildade e de reconhecimento de que, para muitas coisas, o Criador nos dá outra possibilidade de viver melhor. No Salmo 30, versículo 1, nós lemos. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda. Diante da necessidade, já nem falamos, mas gritamos. E qual é a resposta de Deus? Tu me curaste, tu me salvaste da morte, confessa o salmista. Que fantástico! Muitos dos nossos pedidos de ajuda foram contagiados pela queda em pecado e se concentram em temas menores. O Salmo 30 mostra essa realidade, pois mostra a ação de Deus para a nossa maior necessidade. Tu me curaste, tu me salvaste da morte. Ou como diz outra tradução, me devolveste a vida. Essa foi a ajuda que Jesus concretizou na nossa vida e do alto da cruz. Está consumado, Ele disse. Agora, na fé, podemos voltar à vida prevista por Deus, que não termina com a morte, mas sim nos braços do Criador. Oremos. Amado Pai, obrigado por estare sempre presente diante dos meus pedidos de ajuda. Através de Jesus me devolveste a vida. Ajuda-me a seguir-te todos os dias. Amém.